Todo mundo sabe que no São João, o Nordeste pega fogo. É festa para todo lado, fogueira e quentão. Mas este ano, o São João deu uma resfriada. É que Trident Fresh chegou trazendo para as principais festas juninas do Nordeste uma frente fria nunca vista antes. Eu vim aqui contar uma novidade para vocês. O que fala de Trident Fresh? E vai fazer a temperatura cair geral no São João aqui em Caruaru. Pois é, galera. A curva número um em refrescância vai fazer beba aqui em Caruaru. Junto com a Frente Fresh, vieram os Esquimós do Forró, a primeira banda do Brasil a tocar com instrumentos feitos de gelo. E aos poucos, a banda número um em refrescância foi se tornando a número um em empolgação, fazendo todo mundo cantar junto e dançar agarradinho. E quanto mais a galera provava a refrescância de Trident Fresh, mais a temperatura caía. Mas o melhor da festa ainda estava para acontecer. Dois, um... Está levando no São João, galera! A frente fria Trident Fresh fez nevar no Nordeste. Isso mesmo! Trident Fresh fez nevar no São João de Caruaru, Campina Grande e Santo Antônio de Jesus. Só mesmo o número um em refrescância poderia trazer os Esquimós do Forró e fazer nevar em pleno Nordeste Brasileiro. Um, um, Trident é número um! Trident Fresh, número um em refrescância.